Boa tarde, silêncio. Boa tarde, silêncio. A Fernanda já terminou de conversar com o acusado Walter Delgatti? Sim. Sim, terminamos. Sim. Então a gente pode iniciar a audiência, né? Há alguma questão de ordem que os defensores ou o Ministério Público queira registrar aqui antes de começar? Com licença. Excelência. Se eu puder começar, agradeço. Nós ainda não fomos... Espera aí, só um momento. Vamos aumentar aqui o volume, que eu não estou escutando. Só um só o segundo. Pois não. Nós ainda não fomos habilitados pela Secretaria da Vara na adelação do Gustavo. Tá. Eu estou já... A decisão vai sair provavelmente hoje, tá? E aí o senhor será habilitado, tá? Mais alguma... É que a decisão já foi dada, silêncio. Sim, sim. Eu vou... Já vou providenciar. A gente está fazendo... A gente está fazendo... A gente está habilitando lá. A TPU já foi habilitada na adelação. Estou conversando aqui com a secretária e vai providenciar, tá? Muito obrigado. É... Excelente. Alguma decisão, doutora. A instrução e mantiver... Aí eu decido sobre a conveniência de novo, de ouvir outras testemunhas. Mas a senhora já foi habilitada. Eu estava vendo ali agora para dar essa decisão. O que eu tenho a adelação é aquilo ali. É o que a polícia mandou e o Ministério Público mandou. Não tem nada além daquilo. Sim, na vara parece... O vídeo parece que não tem na vara. Mas tem em posse da Polícia Federal, sim. Porque ali só tem o termo do acordo, né? Não tem o que foi falado. E aí... Isso que é o importante para a defesa do Correio, né? O caso. Tá. Eu vou averiguar isso posteriormente. Tá, tá. Mais alguma coisa? Podemos prosseguir? Sim. Excelência, pela ordem. Pois é, doutor. Eu não sei se tem mais alguma testemunha para ser ouvida, doutor. Eu queria ver com o doutor se é possível manter o Walter na superintendência, ao menos até o interrogatório dele, em função de que o acesso a ele vai dificultar muito para que, em função do Covid, enfim, ele vai ter a possibilidade de o senhor mantê-lo lá na superintendência. Ah, eu vou verificar aqui, sobre a disponibilidade da Polícia Federal, acho que não vai ter problema. Tá? É, ok. Eu também peticionei ontem, excelência, passando o link aí do Gustavo e da Sueli e também sobre o requerimento com relação aos documentos que foram apreendidos. O doutor acabou ainda não despachando. Se eu puder depois dar uma atenção nesse sentido. As mídias que foram... É o pedido idêntico aí da Defensoria Pública. O senhor já deu o HD para a polícia? Porque é muita coisa. Então, eu preciso da autorização do senhor. Autorizando, eu encaminho o HD lá para a... Eu só ir lá, eu só ir lá procurar o doutor Zampronha. É só uma questão formal, né? O senhor tem direito de ir lá e verificar isso aí, tá? Mas eu vou despachar. Doutor Ricardo, doutor Ricardo, se o senhor me permite, com o doutor Zampronha e até a Manuela pode confirmar isso comigo, não é bem assim que funciona com o doutor Zampronha. O doutor Zampronha, ele quer autorização judicial para entregar o HD. Caso contrário, ele não vai entregar. A Manuela passou por isso e... Vai entregar, o senhor tem que entregar o HD esse tempo, porque são 7 terabytes. Sim, sim. Eu vou entregar o HD para ele, mas ele não vai fornecer para me devolver esse HD se não tiver uma autorização expressa do senhor. Ah, e mais uma coisa, o senhor tem que me passar o e-mail do cliente do senhor, porque senão não é intimado, né? Na minha decisão, eu falei para... Já passei, doutor. Já passou? Quando é que foi? Por agora? Ontem à noite. Ontem à noite. Então tá bom. Vamos iniciar, então? Só fala então para a Dani já terminar a decisão de habilitar, tá? Já para a gente não ter mais problema. Vamos iniciar, então? Ação penal... Ação penal 101-5706-59, tá? A denúncia envolvendo o Walter Delgarte Neto, Gustavo Henrique Elias Santos, Thiago Eliezer, Danilo Cristiano Marques, Sueli Priscila de Oliveira, Luiz Henrique Molição, tá? Boa tarde, doutor Sérgio Moro. O senhor está nos escutando? Posso bem, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Sérgio Moro, o senhor foi arrolado aqui pela empresa de Walter Delgarte, Gustavo Henrique, Sueli Priscila, nessa ação penal que trata aqui da, segundo consta a denúncia, a constituição de uma organização criminosa com a finalidade de praticar diversos crimes cibernéticos. E a denúncia vem aqui e fala que essa organização criminosa operava em três frentes distintas desses crimes cibernéticos. Primeiro, fraudes bancárias e furtos mediante fraude. Depois, invasão de dispositivos informáticos alheios e lavagem de dinheiro, tá? Vou tomar, então, o compromisso, dizer a verdade. Não tem mais ninguém aí no recinto com o senhor, não, né? O senhor está sozinho? Não, está sozinho. Tá. Só para a gente cumprir o protocolo aqui, até do manual que a Leodice do Conselho é da Justiça Federal, tá? Então, eu queria que o senhor fizesse uma narrativa, já que o senhor foi, segundo consta a denúncia aqui, uma das vezes, como é que foi essa possível invasão aí? Que o senhor relatasse para a gente um histórico, fizesse um histórico aí dessas questões que envolvem o senhor e mais outras autoridades. Perfeito. Excelência, durante o primeiro semestre de 2019, eu ocupava o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública e fui contatado, não me lembro em que mês exatamente, só o ventano em abril, mas não tinha certeza da data do mês, certamente nesse primeiro semestre, foi a informação de que procuradores da República da Força de Tarefa Lava Jato em Curitiba teriam sofrido ataques cibernéticos que buscavam hackear conteúdo de comunicações feitas por aplicativos de mensagens, especialmente o Telegram. isso foi informado, a Polícia Federal passou a realizar investigações sobre esses fatos para tentar identificar quem eram essas pessoas responsáveis pelos ataques. Posteriormente, eu estava, ainda antes de haver algum resultado dessas apurações, eu me encontrava no meu gabinete do Ministério da Justiça e ao final da tarde, e aqui eu peço desculpas que não lembro exatamente a data, mas certamente esse dado deve estar nos autos, eu percebi no meu telefone celular que ele estava recebendo uma ligação do mesmo número, ou seja, o mesmo número do meu celular ligando para o meu celular. Aquilo me chamou muita atenção, porque afinal de contas eu não estaria ligando para mim mesmo, e eu só observei. Na segunda, eu não atendi a ligação, mas houve uma segunda ligação com o mesmo padrão, e eu, então, cometi até um equívoco ali, a meu ver, de atender ali, de ver se tinha algum erro ou coisa parecida, mas aí sem maiores consequências. E, em seguida, eu constatei, eu percebi, como eu entendi, que, no fundo, eu havia sido também uma das vítimas dessa tentativa de hackeamento, até porque, em seguida, eu recebi uma mensagem informando que eu havia ingressado no Telegram. Esse era o modus operandi que me foi informado depois, em que se hackeava e clonava o aparelho celular, e os criminosos ingressavam com o número no Telegram e buscavam recuperar as mensagens que estariam armazenadas dentro do Telegram. Eu comuniquei à Polícia Federal, disponibilizei o meu telefone para que fosse periciado, para que fosse identificada a fraude, os autores da fraude. Ao que me consta, no meu celular não houve captura de recuperação de mensagens do Telegram, porque eu havia deixado o aplicativo do Telegram há muito tempo, se não me engano, em 2017 ainda. Eu cheguei a usar por um tempo o Telegram, mas abandonei por razões relacionadas à própria... Houve a notícia lá de invasão ilícita de celulares durante as eleições americanas, pelos russos. Como o Telegram é um aplicativo russo, eu, certo ou errado, ou por preconceito, acabei abandonando aquela forma de comunicação. E o que me consta que fui informado é que depois de um tempo de natividade, as mensagens, elas eram apagadas e não eram recuperáveis. Não obstante, fui informado que nos aparelhos dos procuradores haviam sido, aqueles mantinhos armazenados, haviam sido capturados uma série de mensagens que haviam eles trocado com diversas pessoas. Prossegui a investigação. Poucas semanas após o ataque ao meu celular, esse veículo de mídia digital, o Intercept, divulgar algumas mensagens que eles afirmam que teriam recebido desses hackers e que teriam sido capturados nos terminais, nos aplicativos de mensagem dos procuradores da República. Como ministro, eu não conduzia nenhuma investigação, então, apenas requisitei a Polícia Federal que fizesse aquela apuração e, posteriormente, tempos depois, acho que foi em junho ou julho, não me lembro muito bem, mas isso também, certamente, está nos autos, foi feita uma operação, eles me informaram que haviam identificado os responsáveis através do rastreamento dos ataques e disseram-me eles que foi especialmente importante a disponibilização do meu celular para a perícia e, particularmente, eu sempre entendi que as coisas estavam vinculadas, as pessoas que haviam atacado meu celular pelo modus operandi eram as mesmas pessoas que tinham atacado os celulares dos procuradores da República e, depois, no curso das investigações, também me foi informado pela Polícia Federal de que tinham atacado, inclusive, o aparelho celular do presidente da República, além de outras autoridades, como do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal me passou essa informação, como ali envolvia a questão de segurança nacional, eu entendi por necessário comunicar a essas autoridades de que tinham sido vítimas do ataque e foi, basicamente, o que eu fiz em relação a esses fatos. Aí, eu acompanhei apenas a distância as investigações, eventualmente, saía alguma informação de ter se identificado a pessoa X ou a pessoa Y e como essas mensagens teriam passado das mãos dos hackers para o Intercept. Mas eu não conheço os detalhes da finalização do resultado das investigações, porque aí foi me ocupar com outros temas. Basicamente, o resumo é esse. Ok. A defesa do Walter tem perguntas? Sim, Excelência, tenho perguntas, Excelência. Pode fazer. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde a testemunha, o Sr. Sérgio Moro. Entre as perguntas, Sr. Sérgio, eu gostaria de saber do seu telefone, o telefone que o senhor utilizava enquanto juiz em Curitiba, o TRF4. O TRF4 fornece os celulares aos juízes ou esse celular era do senhor? particular do senhor? Esse telefone era particular. Não estava mais no TRF4, inclusive, mas ele também não era um telefone funcional, era um número que eu tinha particular e levei ele para Brasília. Sr. Sérgio, na qualidade, obviamente, de operador no direito, o senhor atuou como juiz por muito tempo, obviamente o senhor sabia que o tipo penal previsto no artigo 154 exige representação do ofendido. doutor, eu não queria que o senhor incursionasse nessas matérias de direito, vou perguntar só sobre o fato, tá? Então, retira essa parte de 154, que ele foi juiz, essa matéria de direito, vamos excluir desse depoimento, tá? O senhor só pergunta objetivamente sobre os fatos, tá bom? por que o senhor não fez uma representação formal a respeito da possível invasão no telefone do senhor e preferiu fazer como na qualidade de ministro da justiça? bem, esse telefone, embora fosse privado em particular, eu utilizava para comunicações inclusive oficiais de governo, e mesmo na época que era juiz, eu usava também esse celular para comunicar, inclusive relativamente a assuntos oficiais, claro que comunicações precisariam ser formalizadas, eu fazia no papel, mas isso não significa que eventualmente eu não utilizava esse celular para tratar de assuntos de trabalho, inclusive de governo, inclusive de ministério, a própria questão do telefone do presidente que foi atacado, da mesma forma, ele utilizava aquilo tanto para comunicações pessoais como também para comunicações relacionadas a assuntos de Estado, então eu fui, entendo que eu fui atacado com o meu celular na condição de ministro da Justiça e Segurança Pública, seja para que fossem capturadas mensagens relativas ao meu período de atuação como juiz federal, ou seja, como mensagens relativas à atuação minha como ministro da Justiça. Na condição de ministro da Justiça, autoridade do Estado atacada por hackers que queriam obter provavelmente informações de Estado confidenciais, eu fiz a representação. Na qualidade de ministro, é isso então, eu fiz a qualidade de ministro, não de como vítima pessoa de Sérgio Moro, é isso? Olha, eu acho que eu não preciso assinar dois ofícios, eu assinei um ofício com meu nome e com meu cargo, eu particularmente me senti violado nos dois aspectos, tanto como autoridade estatal como também particular, afinal de contas, o meu celular que eu utilizava para as duas coisas foi atacado. Perfeito, então por que o senhor não fez como na qualidade de Sérgio Moro, na qualidade da pessoa de Sérgio Moro e fez como ministro de Justiça? Porque lá o senhor representou na qualidade de ministro de Justiça. Eu acho que eu acabei de responder essa questão. É, doutor, não vejo muito sentido, vamos prosseguir para a próxima, ele já respondeu isso aí. Doutor Sérgio, o senhor tinha alguma autorização de outras vítimas para representá-las? de outras vítimas para representá-las? É, a requisição dos ataques hackers, não lembro exatamente os termos que eu utilizei, se eu falei da evasão do meu celular ou de outros, mas a polícia já tinha investigações de andamento relativamente às tentativas ou às efetivações de invasões de telefones celulares de outras autoridades, como um dos procuradores da República em Curitiba. Doutor Sérgio, o senhor fez uso da sua função e do peso do cargo que o senhor ocupava para que essa investigação ficasse a cargo da Polícia Federal? O governo foi atacado na condição de ministro da Justiça, funcionário público federal, a competência era da Polícia Federal e da Justiça Federal. Depois. No curso das investigações, o senhor chegou a fazer contato pessoal por telefone com o delegado que presidiu as investigações, no caso, o doutor Zampronha? Olha, não me recordo, mas creio que não. Nós falamos algumas vezes sobre esse assunto com a Polícia Federal porque isso acabou envolvendo questões relativas à segurança nacional. Afinal de contas, não é trivial, tentativa de hackeamento do telefone do ministro da Justiça e Segurança Pública. Nós tratávamos de assuntos sensíveis ali dentro daqueles, dentro daquele, dentro do telefone. E isso ainda foi agravado depois pela constatação de que também tinham atacado o telefone do presidente da República. Então, aí são assuntos de segurança nacional. Isso é objeto, inclusive, de, foi objeto de discussão entre a linha, a Polícia Federal e a ponta desse fato. Então, Sérgio, o senhor, no início do seu depoimento, o senhor disse para o Ricardo que o senhor era informado constantemente pela Polícia Federal do andamento dos trabalhos de investigação. Quem especificamente falava com o senhor a respeito das investigações? Eu acho que ela é informações gerais, né? Ainda gava, como é que está, como é que está o andamento? Está indo, está indo, como é que está indo? Então, isso é, normalmente, era me informado. Se ela estava avançando, se eles estavam conseguindo progredir, se não estavam conseguindo progredir e tal, etc. Mas, é, eu não tinha acesso ao inquérito, eu ficava examinando as provas ou o que que eles estavam ali verificando. Era só um acompanhamento do andamento dos trabalhos, afinal de contas, além da questão da minha posição de vítima, havia também essa situação envolvendo a Segurança Nacional. Essa pergunta, senhor Sérgio, quem era a pessoa que o senhor falava diretamente sobre esse assunto? Eu acho que quem me informava normalmente era o próprio diretor-geral da Polícia Federal, mas em detalhes assim eu não me recordo especificamente. Você chegou a pedir ajuda do senhor Maurício Valeiro para que ele atuasse intermediando essa informação do senhor? Não, veja, o diretor-geral ele não cuida diretamente das investigações. Quem fazia essas investigações isso foi informado, estava encarregado ali o delegado, não sei se ele era o relator do inquérito ou ele era o presidente lá do setor específico, era o delegado Zampronha. O diretor-geral ele não se envolvia diretamente na feitura das investigações. evidentemente quando o meu telefone foi atacado eu comuniquei ao diretor-geral da Polícia Federal que realizou a movimentação necessária. Sr. Sérgio, recentemente o presidente da República foi acusado de intervir junto à Polícia Federal. Essa atitude do senhor pelo que o senhor avalia não foi uma interferência do senhor junto à Polícia Federal na qualidade de Ministro de Justiça? Claro que não. Já está ferindo o escopo, já está espraiando muito para uma outra linha investigativa. Essa questão se eu fico bem à vontade se eu quiser responder o doutor Sérgio Moro. Excelente, vale a ordem. É uma situação absolutamente diferente. A defesa não está colocando nada de fato. A única coisa que ela está fazendo é procurando um fato político que não tem nada a ver com o processo. Eu já adverti que essas avaliações jurídicas e essas avaliações devem ser feitas quando indispensável a narrativa do fato. Mas eu deixo o doutor Sérgio Moro se ele quiser responder se ele quiser envolve um aspecto pessoal. Isso é uma... Eu agradeço, excelência, a ponderação, mas aí é uma absoluta confusão. São situações absolutamente diferentes. Naquele caso, meu telefone havia sido atacado e havia uma natural preocupação em saber quem que eram esses indivíduos que estavam atacando telefones de autoridades federais. Mesmo depois do meu telefone, nós tivemos notícias de que foi atacar o telefone do ministro Paulo Guedes, da deputada Joyce Halseman. Então, havia uma situação extremamente preocupante em que criminosos estariam tentando aí obter informações de Estado confidenciais e isso estaria dentro da responsabilidade do Ministro da Justiça de tomar as providências necessárias para cessar esses ataques. Então, eu ser informado das investigações era um passo natural, mas eu nunca dirigi essas investigações, tanto que eu não sabia ali sequer dos detalhes específicos e jamais eu conduziria ou daria determinações ao delegado para agir de uma forma ou de outra nessas investigações. Era uma informação já que esses crimes transcendiam em muito interesses ou direitos particulares, mas se eram atentados contra a segurança do Estado. Exato. Sr. Sérgio, logo após a prisão do Walter e os demais envolvidos aí que acabaram sendo presos com a operação, em seu Twitter o senhor parabenizou a Polícia Federal sobre a prisão. Qual era o objetivo do senhor? Para influenciar a Polícia Federal? Não, vou gratular a Polícia Federal por um trabalho bem feito. Isso eu fiz também outras vezes, por exemplo, agora recentemente a Polícia Federal conseguiu localizar, prender e extraditar para o Brasil o segundo em comando do PCC, o divino chamado Gilberto com apelido Fubinho e foi feita a mesma congratulação. Nesse mesmo Twitter o senhor diz que as fontes essas pessoas a fonte de confiança daqueles que divulgaram as supostas mensagens. Por isso que eu estou lendo a questão das supostas mensagens. Com essa mensagem o senhor não reconhece as mensagens como sendo verdadeiras? O senhor analisou as mensagens? Havia alguma mensagem falsa que o Walter interceptou ou criou essas mensagens? Não sei, o Walter admitiu que foi ele que interceptou as mensagens? Sim, admitiu, doutor. Foi ele que interceptou as mensagens. Certo. Bem, veja, eu nunca reconheci a tendicidade dessas mensagens até porque eu não tenho mais essas mensagens nos meus aparelhos. Então, eu sequer pude fazer essa confrontação. Mas, de todo modo, eu acho que sobre essas mensagens que foram obtidas ilicitamente é impróprio aí que eu tenho que responder perguntas sobre elas. Doutor Sérgio, no dia seguinte das divulgações das mensagens por parte do site Intercept, o senhor postou nas redes sociais que tratava sobre organização criminosa. Por qual motivo o senhor postou isso se o senhor não sabia quem era? Desculpe, nada mais é do que viés político. Nada mais que isso. É uma pergunta objetiva nos modos que o doutor Ricardo Objetivamente política. Nada mais que isso. A prisão dessa... também, doutor Sérgio Moro eu vou deixar isso amanhã. Doutor, realmente esse fato não tem pertinência com o tema aqui. Depois do que aconteceu, eu não estou vendo o objetivo do senhor nessas perguntas. O senhor pode explicar? Se o senhor me permite, doutor Ricardo, se o senhor me permite, eu gostaria de saber se a intenção dele era influenciar a investigação. Eu queria deixar claro o que eu tenho 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 se ele influenciou a investigação. Ontem nós já inquirimos o doutor Zampronha, ele já falou aqui o que aconteceu. Ou se ele influenciou ou se ele tentou influenciar, porque isso é um crime, né, doutor? É só isso que eu quero. Ah, mas ele está na... Posso fazer uma observação, excelência? Por favor, pedindo licença ao doutor Wellington, eu como defensor, assistente de acusação. Na realidade, com o máximo respeito, a advocacia, também sou advogado, mas eu acho que é muito importante a gente também levar em consideração o papel das autoridades que foram hackeadas, especialmente o papel de vítima, quer dizer, as pessoas que também, claro, que ostentavam cargos públicos, nós estamos falando do então ministro da Justiça e Segurança Pública, mas também eram vítimas, né, e também tinham o direito de se expressar e sentir aquilo que estavam... Enfim, de maneira que a pertinência disso para se alcançar uma questão subjacente de natureza política realmente nos parece algo extra-altos, né? Eu faço coro à manifestação do doutor Wellington. Obrigado, excelência. Doutor, eu vou pedir que o senhor não faça mais esse tipo de pergunta, mas deixo à vontade do doutor Sérgio Mouros. Se ele não quiser responder, fique bem à vontade, doutor Sérgio Mouros. Desejo responder essa indagação para evitar qualquer insinuação a seu respeito, então fique bem à vontade. Doutor, eu só assim, eu acho que eu até já respondi, eu jamais influenciei a investigação, por isso o Federal realizou o seu trabalho de maneira independente. Isso não tem nenhuma pertinência a essa pergunta e acho também, desculpe, formular acusações à vítima, à testemunha, não é o mais correto, mas tudo bem. Pois é, doutor Eovaldo. Sr. Sérgio, foi a última pergunta, doutor Ricardo. Quero que o senhor entenda que não tem nenhum venho às políticas nas perguntas, doutor. Eu quero chegar à verdade porque da mesma forma que o representante do Ministério Público alega que as minhas perguntas são políticas e eu entendo, a minha humilde opinião trata-se de uma prisão política também. Então, ele tem uma opinião, eu tenho a minha opinião e respeito a dele, espero que ele respeite a minha. Trata-se de prisão política que no meu modo de entender não tem nenhum seria a Polícia Federal que eu devia investigar, mas enfim, isso não cabe a mim decidir. Uma última pergunta, doutor Sérgio, e peço desculpa aí para o senhor, a intenção minha de modo algum é prejudicar a sua pessoa. Eu quero só chegar à verdade dos fatos e fazer a melhor defesa para o meu cliente aí, o Walter Delgatti, a Suelen e o Gustavo. Doutor Sérgio, foi vinculado aí que o senhor se manifestou no sentido de que as mensagens interceptadas pelo Walter, que elas fossem destruídas. qual era o objetivo do senhor? Isso aí, na verdade, é uma interpretação equivocada. Veja, como havia investigação, e a investigação tinha por objeto identificar quem que eram os hackers que tinham feito os ataques criminosos, certo? A partir dessa identificação, extraída aí as consequências jurídicas desse ato específico. É evidente, nesse contexto, as autoridades que tiveram a sua privacidade, seja pessoal ou seja privacidade nos atos de comunicação relativamente a atos oficiais devassadas, é evidente que isso, na minha opinião jurídica, que permanece até hoje, isso não poderia ser utilizado para outras finalidades. Então, na verdade, o que eu apenas, quando comuniquei a algumas autoridades, olha, o seu telefone foi hackeado, o que eu quis dizer foi, olha, mas só estou te informando por uma questão de segurança, essas mensagens a Polícia Federal não vai utilizar para nenhum outro propósito que não a punição dos hackeadores, basicamente isso. Então, não tinha, não tem intenção de se condenar, não tem nada, todo o trabalho feito na Lava Jato com o Ministro da Justiça foi totalmente lícito, totalmente regular. É claro que tem quem critica, quem reclama e tal, etc. Mas, assim, o trabalho foi absolutamente regular. Agora, se um hacker invade o telefone de uma autoridade, é evidente que o conteúdo dessas mensagens depois não vai poder ser utilizado para alguma coisa que, outra que não a punição do ato criminoso de atacar as autoridades. Então, era basicamente isso que eu coloquei. Aí, depois foi divulgado no jornal, gerou todo o Maceleuma, não tinha nada a ver com a questão de destruição de prova, tanto assim, que eu não determinei a Polícia Federal que destruísse nada. Eu só falei que a prova não seria utilizada para as autoridades que foram atacadas. Quem vai decidir o que vai ser feito com mensagem, o que não vai ser, evidente, são as autoridades competentes. A Polícia Federal, no caso, o juiz do processo, no caso, eventuais outras autoridades judiciárias, o Ministério Público se manifestando. foi feita uma tempestade em um copo d'água que não tinha razão de ser. Quando o senhor diz a prova não seria utilizada contra as pessoas que foram interceptadas, o senhor quer dizer que não poderiam ser usadas mesmo que elas tivessem cometido um crime quando da Operação Lava Jato? No processamento da Operação Lava Jato? É isso que eu queria? Cometer o crime na Operação Lava Jato fora os criminosos, doutor. Vai ficar tranquilo quanto a isso. Mas o que eu queria dizer é que as autoridades que tiveram os seus terminais atacados não iam ter a sua privacidade violada. Seja o conteúdo daquela mensagem, seja fosse privada, seja fosse oficial, seja tivesse qualquer objetivo. Vamos supor que uma das autoridades que foram atacadas, tiveram o terminal atacado, foi o ministro lá, Noronha. A Polícia Federal, evidentemente, não ia pegar eventuais mensagens escolhidas no terminal do Noronha e sair divulgando por aí ou utilizar para qualquer propósito, independentemente lícito ou inícito. É só essa questão que foi ponderada, que foi colocada. Ok, Sr. Sérgio. O Dr. Ricardo, estou satisfeito. Tá. A defesa de Gustavo Henrique. Sem mais perguntas, excelência. Não tem perguntas, excelência. Já estão feitas. Não tem. Tiago Eliezer. Excelência, boa tarde. Tem só uma pergunta, excelência. Boa tarde. Dr. Sérgio, só queria entender o seguinte. O senhor relatou, o seu celular, então, o seu aparelho, ele não foi invadido. O seu número foi utilizado para abrir uma conta, ou seja, para invadir o servidor do Telegram. Foi isso? Não, meu aparelho foi invadido. Os detalhes técnicos, eu não sei. O que eu disse, é que mensagens do aplicativo Telegram, do meu aparelho, creio que não foram recuperadas pelos criminosos. Mas a invasão ao meu terminal, eu assisti. As ligações sendo ali feitas, imagino que isso foi utilizado exatamente para obter dados. Agora, doutor, aí realmente é uma questão técnica, é que eu não posso lhe afirmar com precisão o que aconteceu ali, certo? Eu posso dizer o que eu presenciei. Foram as ligações sendo feitas ao meu celular, e depois, não sei como se fazia isso, o ingresso, a abertura de uma conta no Telegram, e nem sei mais o que puderam fazer, o que eventualmente tenham feito através desse expediente. O que, salvo engano, me recordo de ter sido me dito, é que os criminosos com esse expediente, mas isso quem pode dar a resposta precisa é a Polícia Federal, tinham acesso também às mensagens SMS que o aparelho recebia. E dados através de SMS. A minha pergunta... Não sei se tinham acesso a mensagens de, por exemplo, outros aplicativos como o WhatsApp, aí já não sei. É, porque justamente, excelência, a minha pergunta, doutor Mouro, foi em cima das perícias e do material colhido no processo. Então, assim, algumas menções em relação à conversa com o senhor foram captadas no aparelho, por exemplo, do doutor Dallagnol. Então, o doutor Dallagnol conversando com o senhor. Então, dele teria sido invadido de captado. No telefone do senhor, eu busquei, inclusive, nos autos, teoricamente não teria sido captado nenhuma mensagem no seu aparelho. O seu aparelho teria sido usado o seu número para abrir uma conta no Telegram. Como o senhor muito bem disse, nenhuma mensagem conseguiram captar lá no Telegram, nem no seu SMS e outros, né? Então, foi só isso, só para realmente esclarecer. Muito obrigado. É, perfeito. Como eu disse, daí a questão da prova técnica, né? Certo? Está no processo. Ele já falou que ele presenciou, doutor. Aí, essa questão se invadida. Não é a gente discute em sede de alegações. Isso já está descrito na prova, na denúncia e nos relatórios da autoridade policial. Eu já confio realmente na autoridade policial. A defesa de Suellen. Não tem pergunta, Excelência. Danilo. Tem pergunta, Excelência. Tem pergunta. Luiz Henrique Molição. Tem, Excelência. Perdão. se me permite, uma boa tarde, doutor César de Moro. Uma única questão, só para a gente vir dirimir aqui uma dúvida. O senhor, em algum momento, publicamente, enquanto ministro do Estado, declarou que a conduta do jornalista seria criminosa? E aqui, Excelência, faço uma salva. Nós sabemos que a questão do jornalista objetivamente não é matéria, porque a denúncia foi rejeitada em relação a ele. Todavia, para o meu cliente, especificamente, ele é incluído em uma associação criminosa com o jornalista. Eu vejo, doutor, eu vou colocar muito claro. Eu solicitei a abertura dessa investigação, mas eu não conduzi os trabalhos. Eu interfiro nas posições das autoridades policiais. Certo? O que eu me manifestei publicamente é que eu tinha sido vítima de um ataque hacker criminoso e entendia que era reprovável moralmente a publicação daquelas mensagens, principalmente porque, com todo o respeito aos jornalistas, se fazia um sensacionalismo, não se demonstrava ali a autenticidade e se buscava distorcer o conteúdo daquelas supostas mensagens. Mas eu não me posicionei publicamente. Isso, na verdade, é facilmente buscável na internet. Eu nunca disse que o jornalista havia cometido um crime específico ali naquela questão. Isso, a meu ver, depende muito da condução das investigações e da conclusão das autoridades policiais. Mas o que eu posso desassegurar é que eu jamais interferi no juízo que a autoridade policial fazia sobre os fatos. seja do analista ou seja dos próprios pessoas identificadas como responsáveis pelos ataques. Está certo. Sem mais, excelência. Muito obrigado. Ok. O Ministério Público tem questionamentos? Sem perguntas, excelência. Obrigado. Assistente de acusação. Também sem perguntas, excelência, aproveitando o ensejo para registrar a admiração ao trabalho de todos os integrantes da Força de Tarefa da Lava Jato. e também quando o doutor Sérgio Moro era juiz e também ao seu trabalho como ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Muito obrigado. Tá bom. Sem mais perguntas, doutor Sérgio Moro, agradeço, então, a participação. Desculpe, também, nós atrasamos aqui. Está... É uma tecnologia nova, essa videoconferência aqui. Então, a justiça ainda engateando nessa função. Tá bom? Perfeito, silêncio. Eu agradeço a atenção e desejo um bom trabalho nesse processo para a Justiça Federal de Brasília. Tá bom. Obrigado, doutor Sérgio. Até logo. Até logo. Agora, Emanuele. Obrigado. Emanuele. 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 Amém. 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 Boa tarde, doutora Manoela. Me ouve bem? Boa tarde, escuto agora sim. Tá bom, vou chamar o magistrado, só um minutinho. Tá bom, obrigada. Tchau. 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 vi nenhuma imagem deles, exceto aquelas publicizadas pelos jornais. Eu, em maio de 2019, o ano passado, no Dia das Mães, eu não sei como vier, eu só sei que era Dia das Mães, eu tive meu dispositivo Telegram invadido. Automaticamente, a própria tecnologia me comunicou que estavam tentando me acessar a luz a partir do estado da Virgínia, nos Estados Unidos. A tecnologia do Instagram, o próprio aplicativo. Telegram. Pois é, o próprio aplicativo lhe avisou que estavam tentando acessar, é isso? Sim, sim, doutor. Tudo isso que eu estou lhe comunicando está documentado e eu entreguei à Polícia Federal voluntariamente. Então, o próprio Telegram, ele envia uma mensagem simples, dizendo que estão tentando acessar de um computador, se não é você mesmo, por favor, faça tal procedimento. Eu não usava muito o Telegram, fiz o procedimento e continuei a minha vida e quero organizar um almoço aqui no Dia das Mães para a minha família. E, ato contínuo, recebi uma mensagem em nome do senador Cid Gomes, me perguntando se eu poderia falar com ele com urgência. Eu tentei telefonar, não consegui. E, depois, o senador Cid Gomes perguntou se eu confiava nele, respondi que sim integralmente. E essa pessoa, então, me disse que não era o Cid Gomes, que tinha um conjunto de informações para passar, que tinha invadido o meu celular e que me enviou algumas imagens da invasão do meu celular, uma conversa minha com um outro parlamentar. Essa, então, é uma conversa real, que eu havia mantido no meu celular com o deputado Jean Wyllys, à época, deputado Jean Wyllys, e me enviou essa mensagem para comprovar como tinha sido essa pessoa que tinha invadido o meu telefone e se desconectou. Eu estou falando tudo de cabeça para o senhor, então eu estou tentando lembrar a ordem dos fatos. Até para privilegiar a espontaneidade. É, eu não estou com as mensagens na minha frente. Eu lhe digo porque eu não estou com as mensagens na minha frente, então, assim, não é... São os fatos, como eu me lembro, cronologicamente. A partir disso, essa pessoa se desconecta do contato Cid Gomes, né? Da pessoa que havia feito contato comigo, que eu imaginava que fosse o senador Cid Gomes, e se conecta comigo a partir de um outro perfil. Fala que tem muitas informações relevantes para me passar. Eu imaginei que fosse uma armação política contra mim, né? Eu não... O ambiente político não é muito simples no nosso país. E segui conversando com a pessoa. Ela começou a me enviar alguns prints, poucas fotografias de imagens de documentos. E eu recomendei que a pessoa procurasse um jornalista. Eu sou jornalista de formação, mas não me julguei alguém, digamos assim, tecnicamente a melhor pessoa, tanto para aferir legitimidade de documentos, como esses documentos constavam, né? Na fala da pessoa, não nos documentos, mas na fala da pessoa sobre os documentos. A pessoa dizia que era um conjunto de crimes, de responsáveis, crimes de autoridade do Estado brasileiro. Eu liguei para o meu advogado, né? Para me certificar, porque eu, antes, como parlamentar, ao tomar conhecimento de algum crime, de alguma autoridade do Estado brasileiro, se eu não tomasse providência, o senhor sabe o que significaria prevaricação, né? Então, liguei para o meu advogado para consultar se era um caminho adequado encaminhar para um jornalista, porque eu não sabia se era crível, se não era, se era verdadeiro, se não era, o que estava acontecendo. Então, sugeri que essa pessoa contatasse o jornalista Glenn Greenwald. E essa pessoa aceitou e fez o contato. Eu nunca vi fisicamente a pessoa, né? Então, não... Enfim, essa pessoa grifou que não queria dinheiro, que não queria nenhum, e que queria, enfim, queria passar para mim, eu sugeri que passasse para outro jornalista com mais, digamos, experiência em jornalismo investigativo, etc., como é o caso do jornalista Glenn Greenwald, né? Que eu sabia também que tinha uma responsabilidade profissional grande, ou seja, alguém que ganha um Pulitzer, que é o maior prêmio na minha área, não... não... digamos assim, não fará uma bobagem com informações, né? Não publicará informações falsas, enfim, terá algum grau de responsabilidade com isso, por meu raciocínio à época. Ok. A defesa de Walter Delgatti, tem perguntas? Doutor, tem que ativar o microfone. Está ouvindo, Excelência? Está ouvindo agora? Estou, estou ouvindo. Doutor Manoela, está ouvindo bem aí a defesa do Walter Delgatti? Eu vou fechar o meu microfone, porque tem um pouquinho de ruído, doutor, mas eu não estou vendo, mas estou ouvindo. Ele vai fazer as perguntas agora, tá? Ok. Boa tarde, Manoela. Boa tarde e agradeço aí a sua presença para esclarecer alguns pontos que ficaram comprovertidos aí durante a investigação e, enfim. Quando o Walter fez o contato com a senhora, em algum momento ele transpareceu que ele queria alguma remuneração financeira para fornecer esse material? Eu repito que eu nunca vi e nunca a pessoa se apresentou como Walter para mim. A pessoa que fez contato, a pessoa que fez contato comigo, ela me escreveu, isso está em mãos da Polícia Federal, esteve em mãos, está em mãos da Polícia Federal, me escreveu literalmente que não queria dinheiro. Naquele momento, dona Manoela, qual era a percepção que a senhora teve? Se o sujeito tem essas mensagens, ele tem umas mensagens que, no modo de entender dele, e, obviamente, de outras pessoas aí, eram mensagens aí dos operadores da Lava Jato, situações graves cometidas por eles, entender de algumas pessoas. De que forma ele transparecia para a senhora? Por que ele estava fazendo isso? Se ele não tinha interesse financeiro? Doutor, tal qual a pergunta anterior, isso também é escrito por ele, eu entreguei à Polícia Federal, ele disse que tinha a intenção de ajudar o país, de livrar o país da corrupção, enfim, etc. Eu não me lembro literalmente a ordem das palavras, mas a motivação expressa por ele, por escrito no aplicativo Telegram, é essa, de buscar salvar o país da corrupção, enfim, dos crimes cometidos, que ele tinha prova de crimes cometidos. A senhora falou com essa pessoa quantas vezes? Doutora, eu não tenho, eu não contei o número de vezes, né? Eu conversei no Dia das Mães, que foi esse dia em que essa pessoa me procurou e eu orientei, eu sugeri, né? Que não passasse as informações para mim, mas que passasse as informações para um jornalista mais gabaritado, digamos assim. E depois, algumas outras vezes, a pessoa me procurava para dizer, passei o conteúdo para o Glenn, ele está olhando, enfim, então, numericamente, eu não sei, nunca contei. Ele falava, ele passou ou passou para a senhora? Eu não entendi esse ponto. Não entendi a sua pergunta, doutor. Ele que falava que teria passado já o material para o Glenn, é isso? Então, ele me procurou num dia, querendo passar para mim, eu sugeri que ele procurasse o Glenn, então, a outra vez que ele me procurou foi para dizer, passei o conteúdo ao Glenn. Só que eu, numericamente, não contei quantas vezes, então, não vou dar uma informação equivocada, assim. Foram um diálogo no domingo e o outro decorrente desse domingo, em que ele diz que sim, passou o material para o Glenn, como quem esclarece a continuidade do diálogo anterior. Pois é, doutor Evaldo. Dona Manuela, o Walter, ou a pessoa que a senhora conversou nesse período, ele chegou a dizer para a senhora quais eram os modos operantes dele, como que ele agiu, como que ele conseguiu essas mensagens? A primeira mensagem, se eu não me equivoco, do Telegram, em que ele escreve, talvez não seja a primeira, mas numa das primeiras, ele diz que tem, ele não, acho que não fala como, mas ele fala, eu tenho as informações dos membros da Força Tarefa da Lava Jato. Isso é, acho, acho, tá, doutor, mas eu tenho um estudo documentado que ainda é conectado com o celular do senador Cid Gomes, não sei a ordem, ele diz que tem as informações, não me recordo de cabeça, posso procurar nos documentos aqui no meu Google Drive, se for a intenção, para ter certeza e dar manifestação literal, mas são documentos que eu já entreguei para a Polícia Federal. Ele diz para a senhora se ele agia sozinho ou se tinha outras pessoas que colaboravam com ele na obtenção dessas mensagens? Dona Manoela. Eu não sei se ele falou literalmente que agia sozinho, mas ele deu a entender que agia sozinho, que vivia nos Estados Unidos, que fazia mestrado em Ciência Política, se eu não me equivoco, se eu não me falho, a memória em Harvard, e que tinha acesso ao Telegram, isso por escrito, porque ele era amigo do antigo dono, do curso antigo dono do Telegram. Ou seja, ele deu a entender que agia sozinho. Uma última pergunta, Dona Manoela. A senhora representou o Walter criminalmente ou teve essa intenção de representá-lo criminalmente pelo fato de ele ter invadido as suas informações, o seu dispositivo móvel? Não, eu caminhei a Polícia Federal no dia que entreguei todo o conteúdo do meu celular de forma voluntária, apenas a comprovação de todos os fatos que tinham acontecido e que me envolviam. Ele não me causou dano com a invasão porque ele se desconectou do meu celular. Doutor Ricardo, estou satisfeito, não tenho mais nenhuma pergunta. defesa de Gustavo, tem perguntas? Sem perguntas. Tiago? Sem perguntas, excelência. Danilo? Sem perguntas, excelência. Suelen? Sem perguntas, excelência. Luiz Henrique? Uma lição? Sem perguntas, excelência. Ministério Público Federal, tem perguntas? Também sem perguntas, excelência. Obrigado. Assistei de acusação. Tenho sim uma pergunta, excelência. Eu gostaria de fazer e até esclareço o contexto da minha pergunta, uma vez que a denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald, num primeiro momento, por hora, não foi recebida, mas isso está sendo objeto de recurso em sentido estrito do Ministério Público, com as nossas razões, mas também corroborando o recurso do MPF. Eu gostaria de saber da senhora Manoela por que que ela acha, posso direcionar a pergunta? Pode, pode direcionar, doutor. Ah, então tá bom. Senhora Manoela, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber, na sua avaliação, por que a senhora acha que esse hacker, esse grupo, enfim, essa pessoa, lhe procurou e não outra pessoa? Qual é a sua percepção a respeito disso? Não tenho a mais absoluta ideia, doutor. Por escrito, ele respondeu que eu devia lutar como uma garota, talvez o senhor vinculhe isso à frase que eu usava na minha camiseta durante o processo eleitoral, e que tentou procurar outras pessoas e que eu fui aquela que respondeu, talvez por ser a pessoa que estava esperando a família chegar em casa no dia das mães e estava com o celular em mão. Então, ele manifestou essas duas únicas questões, né? Que eu respondi, outros não, e que eu devia lutar como uma garota para salvar o Brasil. Sim, porque eu faço uma segunda pergunta, na verdade, uma consideração e uma pergunta como desdobramento dessa primeira. Realmente, essa procura, ela é curiosa, enfim, nos traz alguma espécie de inquietação, na medida em que ele poderia muito bem ter procurado diretamente o jornalista Glenn Greenwald, uma vez que no site do Intercept constam todos os e-mails dos jornalistas. Então, como a senhora bem diz que a ideia, a motivação, o drive dos hackers dessas pessoas, enfim, dessa pessoa que ele procurou, seria salvaguardar o Brasil, por que ele precisaria de uma figura política e não de uma figura jornalística, uma vez que a senhora é muito mais conhecida como uma figura política do que propriamente uma jornalista e não foi diretamente no site? Essa é uma pergunta de alta indagação da nossa parte. É, o senhor deve ter conhecimento de um conjunto de fake news que circularam, inclusive, sobre esse fato que eu estou terminando um livro sobre isso. Eu não sei, acredito que o senhor possa ouvir isso do próprio réu, talvez seja o mais adequado, mas uma fake news que circulou deu a entender, num desses vazamentos absurdos que acontecem, de depoimentos, deu a entender que ele havia me procurado para pedir o telefone do jornalista Glenn, que é uma fraude, uma notícia fraudulenta que é o conceito técnico de fake news, porque não foi isso que ocorreu. Ele me disse, quando eu sugeri imediatamente que ele procurasse jornalistas, que os jornalistas também eram corruptos e que ele tinha provas da corrupção do site ou antagonista, e que por isso ele não queria falar com os jornalistas. Tudo isso está entregue na Polícia Federal. Aí eu sugeri a indicação do jornalista Glenn. Então, acho que é bom a gente mesmo falar sobre isso, porque eu também tenho uma grande inquietação para saber a razão pela qual ele me procurou e também para saber quem produz essas notícias fraudulentas que dão a entender coisas equivocadas sobre, enfim, essa conexão. Ele nunca me procurou para pedir o telefone do Glenn. Eu sugeri que ele procurasse o Glenn quando ele não aceitou conversar com a palavra. Eu sugeri jornalistas no gerênico. Inclusive, ele próprio respondeu, vou abrir uma conta numa rede social e vazar tudo. Eu falei, talvez esse seja um bom caminho, porque, enfim, não sabia com quem falava, nem se eram documentos legítimos, nem se existia o assunto que ele abordava no outro lado da linha. Tudo isso, o doutor, está também documentado, entregue fisicamente a partir da entrega voluntária que fiz do meu celular à Polícia Federal. Ok. Da nossa parte, sem mais perguntas, excelência. Ok. Tá bom, doutor Manoela, a senhora está dispensada, obrigado pela participação, viu? Obrigada, doutor. Uma boa tarde, Chico, com Deus. Boa tarde, até mais. Então, o dia da próxima audição é amanhã, né? Tem mais uma? É. É só cinco minutinhos aqui, tá? Tchau. 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 Obrigado. 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 Doutor Davi Cunha, boa tarde. Boa tarde. Você está me escutando bem aí? Sim. Tá, eu vou iniciar a equ lição do senhor, inicialmente tomando o seu compromisso de dizer a verdade e tudo aquilo que lhe for perguntar, tudo bem? Ok. O senhor está sozinho na sala? Não tem mais nenhuma pessoa aí no recinto? Não, estou com o Guilherme, advogado da empresa. Ele é o advogado da empresa? Sim. Oi, doutor Guilherme, tá? Só... Ele está lhe acompanhando, então. Correto. Tá. Mas isso não tem problema, tá? Existe uma ação penal que corre aqui na décima vara federal, aqui em Brasília, uma ação penal contra Walter Delgatti Neto, Gustavo Henrique Elias, Thiago Eliezer Martins, Anilo Cristiano Marques, Suela e Priscila de Oliveira, Luiz Henrique Molição. E a denúncia narra aqui que esses acusados teriam constituído uma organização criminosa com a finalidade de praticarem diversos crimes cibernéticos e que essa organização criminosa, ela operava em três frentes distintas, em fraudes bancárias e furtos mediante fraude, invasão de dispositivos informáticos alheios e lavagem de dinheiro, tá? O que o senhor sabe a respeito desses fatos aqui que eu narrei de forma bem sintética e que envolvem essas pessoas aqui? Não tinha conhecimento de nada, doutor. Uhum. Tá. O senhor é testemunha arrolado pela defesa do Danilo. A defesa de Danilo. Tem perguntas? Sim, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, seu Davi. Boa tarde. Eu queria que o senhor dissesse qual é a sua profissão e onde que o senhor trabalha. Eu tenho uma imobiliária aqui em Ribeirão Preto, sou corretor de imóveis, né? E eu tenho uma empresa imobiliária junto com um sócio meu. Jó, e o senhor tem essa imobiliária desde quando? Desde 2017, a gente fundou ela. Certo. Você poderia declinar o nome da imobiliária? Imobiliária Quebec. Certo. O senhor conhece o Danilo Cristiano Marques e o seu Walter do Gacho? Tive conhecimento, conhecido. Certo. A minha pergunta é sobre como foi feito o contrato de locação dos imóveis. Primeiro é o imóvel da rua Alfredo Benzon, número 3, no bairro Iguacemi, em Ribeirão Preto. E o segundo contrato se refere ao imóvel onde o senhor Walter Delgatti foi preso. Que, se não me engano, é na Avenida Leão. Eu não sei direito de declinar o endereço. O senhor pode me dizer. Oi? Leão 13. Isso, exatamente. A minha pergunta é sobre esse primeiro contrato. O senhor lembra quando que o senhor Walter e o senhor Danilo te procuraram, procuraram a imobiliária para procurar apartamento? Olha, eles vieram em uma época de grande procura. A UNAERP tem dois períodos de grande procura de apartamentos para estudantes, que eram no começo do ano, entre janeiro e fevereiro, e na metade do ano. E aí eles vieram nesse período procurar um apartamento para locação. E em todos os apartamentos que a gente fechou no período, eles estavam juntos. Então, a intenção deles era estudar na UNAERP e alugar um apartamento em locais perto. A gente faz locação para estudante, 100% dos apartamentos para estudante. E aí eles vieram e a gente quer um apartamento próximo à UNAERP. Os apartamentos eram da 100 metros da UNAERP. Então, a gente aproveitou para os apartamentos. Certo. E aí o senhor lembra quem afirmou o contrato, quem assinou o contrato de locação? Não, vieram os dois, né? O Danilo e o Walter. Eles vieram ver apartamentos juntos. A gente mostrou os apartamentos, eles acabaram escolhendo e fecharam o contrato. E aí eles falaram que o apartamento ia ficar o nome do Danilo. Certo. O senhor sabe quem passou a morar no apartamento? Como é que foi esse... Então, na verdade, a gente é uma imobiliária e a gente faz a locação do imóvel, né? E aí quem dá o acesso, né, tanto dentro do prédio ou dos prédios, é a própria administradora. Então, assim, a gente não tem controle de quem frequenta o apartamento, no caso. Certo. E o senhor se recorda por quanto tempo que esse primeiro apartamento na Rua Alfredo Benzon ficou alugado? Ah, eu, se me engano, acho que mais de um ano, um ano e meio, quase, mais ou menos. Certo. E aí houve a troca para o segundo apartamento, que foi na Avenida Leão 13, como o senhor bem disse. O senhor pode dizer como é que funcionou as tratativas para esse segundo apartamento e por que que houve essa mudança? Não, na verdade, os dois me procuraram, né, querendo um apartamento maior, né, aí a gente tinha esse apartamento disponível, que fica em frente, né, ao... faz ao outro endereço, né, do prédio, que era o The Spot, eles mudaram para o edifício prédio, né, fica em frente a um apartamento de um evitório, né, e aí foi feita a troca, né, eles saíram de um e foram para o outro. Eu não tenho aqui comigo a cópia do contrato desse segundo apartamento. O senhor se recorda quando ele foi firmado? Olha, de cabeça eu não me recordo, mas eu acho que foi na faixa, mais ou menos, em setembro, outubro, acho que do ano de 2018. A minha outra pergunta se refere, sim, em algum momento o Danilo Cristiano Marques procurou o senhor, teve o WhatsApp, procurou a imobiliária, para que retirasse o nome dele de figurar como a pessoa que tinha assinado o contrato? Sim, ele me procurou o Danilo, né, assim, perguntando quais eram a forma, né, se poderia trocar, né, tirar o nome dele com o trato. Foi informado que poderia, sim, né, fazer a troca, certo? Mas depois não me procurou mais. E aí, manteve no nome dele. Sim. Certo. Aí, a minha outra pergunta é, o senhor sabe, se o senhor Walter, durante esse período que viveu, nesses dois apartamentos que foram, o aluguel foi assiliado pela sua imobiliária, se ele vivia uma vida de um fugitivo, ou se ele tinha uma vida normal? Eu procurava, assim, por mais que o senhor não tivesse contato no dia a dia dele, mas a minha pergunta é se ele estudava, se ele saía de casa, o que o senhor sabe, assim, em relação a isso? Não, a gente, assim, a gente não tem controle, né, então, assim, a gente faz a firma ou locação, né, e depois não tem controle para saber, né, assim, não tem essas informações. É, controle eu sei que o senhor não tem, nem tem que ter, só para saber, assim, se durante esse tempo, porque sempre tem algum probleminha no apartamento, alguma coisa, a pessoa entra em contato, você tem um certo diálogo. A pergunta é só se a pessoa vivia como um escondido lá, ou se ele tinha uma vida normal, que saía, que ia para a faculdade, enfim. Para mim, para mim, tinha uma vida normal. Certo. O senhor sabe por que o Danilo não foi morar lá? O Danilo, não. Na verdade, os dois vieram, né, alugar o apartamento. Na época da locação, né, ele falou assim, ó, o contrato vai ser firmado no nome do Danilo. A gente pegou a documentação do Danilo, mandou, né, para Porto Seguro, né, que eles fizeram, a gente tem, trabalha com três formas de garantia, né, que é o fiador, seguro-fiança e título de capitalização. Eles optaram pelo título de capitalização. Aí a gente pegou a documentação do Danilo, passou para o Porto Seguro, a Porto Seguro avaliou e mandou, né, o boleto do título de capitalização. Aí foi onde que a gente fez o contrato, né, de locação do imóvel. Esse título de capitalização, o senhor Davi, era em nome de quem? Em nome do senhor Danilo. E quem passava o dinheiro para pagar a imobiliária? A gente remite boletos bancários, né, a gente mexia em portarilhos e férias. Tá bom. Pois não, doutora Manoel. Eu estou perfeita. O Davi já realmente respondeu. Excelente, eu só quero fazer a juntada do primeiro contrato, que eu tenho a cópia, né, e solicitar se a imobiliária tem a cópia do segundo contrato, porque o Danilo não tem mais e eu também não tive acesso. O senhor tem essa cópia aí, senhor Davi, desse segundo contrato? Ó, desse segundo contrato, quando houve a questão lá de que o pessoal foi, né, a proprietária, né, do apartamento do 162, né, do edifício Prêmio, ela veio aqui, né, ela veio ter acompanhado com advogado, porque jornais tinham procurado ela, enfim, teve toda aquela coisa. E aí, na tratativa, a gente fez o encerramento do contrato, teve a questão das multas, e aí a proprietária acabou levando todas as vias, né, tanto a via da imobiliária também, por isso que eu não tenho acesso aqui comigo. Certo. Então, está em poder da proprietária do apartamento. Correto. Ah, jóia. Sem mais. Muito obrigada, viu, senhor Davi? Boa tarde. Boa tarde. Na defesa, então, de Walter Delgatti. Doutor, doutor, eu não estou lhe escutando. Tenho sim, doutor, tenho uma pergunta. O senhor me ouve? Pode fazer. Boa tarde, senhor Davi. O senhor me ouve bem? Eu ouve, doutor. O Walter, quando o senhor conheceu, ele deu o nome para o senhor de Walter? O meu nome é Walter, ele disse isso para o senhor, ou ele deu o nome falso para o senhor? Não, meu nome é de Walter. O senhor não frequentava ali o apartamento? O senhor estava sempre por ali, ou não? O senhor não viu o dia a dia deles, dele e do domingo? O conhecimento do dia a dia. A nossa imobiliária, ela fica embaixo do primeiro prédio que eles alugaram, né? Então, o meu convite com o prédio é sempre que estava mostrando apartamento, né? Sempre que estávamos levando pessoas, novos inquilinos, né? Para visitar os apartamentos do prédio. O senhor chegou a ver o Walter indo para a faculdade? Ele realmente frequentava a faculdade? O senhor sabe informar? Não, eu não sei. O senhor não viu? Não, porque, assim, não tem, não sabia os horários, né? Porque a gente abria aqui das 8h30, fechava às 16h, 18h, na verdade, 6h da tarde. Mas aí eu não sabia quais eram os horários. Então, não tenho conhecimento. Davi, as contas de energia elétrica e de água, é um débito automático na conta do locador? Primeiro, quem pagava isso era o Walter e o Danilo, se você recorda. Não compreendi a pergunta, doutor. Quem pagava as contas de energia elétrica? É o locador ou o locatário? Quem era o responsável pelo pagamento? É, o locatário, toda a energia, né? Tipo assim, condomínio, energia, né? CPFL, no caso aqui, fica no nome do inquilino, nunca do locador. Então, toda a locação, a gente faz uma nova, um pedido, né? De ligação, né? O nome da pessoa, né? Do locatário, no caso. O senhor sabe dizer se era um débito automático na conta do locatário ou não? Não, o do locatário, aí é eles que faziam pedido, né? Ou a CPFL, que é aqui de Ribeirão, mandava o boleto para ele estar pagando, né? Ou poderia colocar a ideia só como ático, no conhecimento. Estou satisfeito, doutor Ricardo. Obrigado, senhor David. Bom dia. Gustavo Henrique Elias Santos, sem perguntas? Sem perguntas, doutor. Tiago Eliezer Martins. Sem perguntas, doutor? Sem perguntas. Sem perguntas. Suelen Cristina de Oliveira. Suelen, doutor. Ele conhece a Suelen e o esposo dela, o Gustavo. Conhece? Oi? Eu conheço o Gustavo Henrique Elias Santos e a Suelen, Priscila de Oliveira? Não, disponha. Luiz Henrique Molição. Sem perguntas, excelência. Ministério Público Federal. Também sem perguntas, excelência. Obrigado. Assistente de acusação. Perdão, perdão. Sem perguntas, excelência. Obrigado. Então, tá. Doutor Davi, o senhor está dispensado, tá? Obrigado pela participação. Tá bom? Obrigado. A audiência agora amanhã, não é isso? Sim. Vamos ouvir quem? A Bela Colaboradores. Oi? Os réus colaboradores. Os réus colaboradores, tá bom. Excelência. Pois não. Ainda ontem, em razão de manifestação dessa defesa, Vossa Excelência havia consignado que os interrogatórios seriam mantidos na próxima semana. Ah, sim. Porque eu havia dito que nós não teríamos tempo hábil para sentar, conversar com o cliente. Tá, então essa semana, tá, 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 acabou, acabaram então os atos essa semana, só semana que vem, tá? E a questão da habilitação do senhor já foi deferida e já foi praticada no PJE, tá? O senhor tem acesso ao que a vara tem, tá? Eu agradeço, Excelência. Eu tenho mais um pedido, se o senhor me permite. A possibilidade de permitir que o Luiz venha de Sertãozinho a Ribeirão Preto, considerando que são cidades contíguas, aliás, até me reportando à procuradoria, o Luiz, ele não está dormindo em Ribeirão, ele não está passando o dia. Como as cidades são próximas, ele vai e volta, a família o leva e o traz. Então, se você, eu faço aqui o pedido para que Vossa Excelência permita que ele continue esse fluxo na parte da tarde, de amanhã até a audiência, até as audiências da próxima semana. Não, sim, não há, não há, o senhor vai peticionar por escrita ou pode ser só oral isso aqui? Não, estou fazendo por aqui, eu acho mais fácil. Ah, não, está deferido, não vejo problema nenhum nisso. Muito obrigado. Excelência, então, a data da próxima audiência é quando? Só para eu me programar aqui. É, 16 de julho, dá numa terça, quarta, quando é que dá? Quinta. Quinta-feira. 16 de julho, mesmo horário, não é? Isso. E aí a gente vai ver, se não der tempo, eu acho que não vai dar 16, que mais? 21. E de 21. Aí a gente, se precisar de mais um dia extra, a gente marca depois. 14 horas, é isso? Ou 14 e 30? 14 horas. Ah, mas eu fui adiado porque alguns acusados... Não, o doutor me dividiu aqui mais um tempo, porque ele não tinha acessado ainda a delação. Perfeito. E aí ele vai acessar agora, vai verificar, e aí para dar mais um tempo para ele se preparar. Perfeito, senhor Luiz. 14 ou 14 e 30? Hoje começamos 14 e 30, né? 14 horas, o dia 16, é isso? Você vai alterar. Pode pôr 14 e 30. Eu vou alterar aqui, a decisão saiu 14 horas, mas eu vou pôr 14 e 30, tá? Tá perfeito, senhor Luiz. Muito obrigado. Doutor Ricardo, boa tarde. Todos os advogados já têm acesso às relações dos colaboradores? Doutor, o senhor queria acesso a também... Qual colaboração? É, todos os motivos que gostaram de usar, da excelência. Tá, eu vou pedir aqui... A gente, tá, tá... Eita, a decisão, eu vou deferir aqui, ela vai habilitar hoje ou amanhã, então, tá? Tá, doutor Ricardo, muito obrigado. Doutor Ricardo. Pois não. É com relação à manutenção do Walter na superintendência, doutor? É, por ser de... Ele vai ficar lá, enquanto durar a inquireção dele. Não posso cometer que ele vai ficar, ele vai ficar o período, né? Porque a superintendência da Polícia Federal, ela tem, por regra, não ficar com presa muito tempo. Essa é uma questão excepcional, por causa da pandemia, por causa da dificuldade, né? E aí, depois de terminar o interrogatório de todos os acusados, a tendência é que ele volte para a Papuda. Doutor Ricardo, da mesma forma que está ocorrendo... Isso, também é dele e o Tiago. Pois não. O senhor vai enviar o ofício lá para a Papuda, doutor, desculpa, para a superintendência, ou essa decisão... Eles estão ouvindo o senhor aí dar essa... Não, sim, sim, sim. Eu acho que a decisão, ela é justamente para ouvir e para possibilitar o acompanhamento da instrução processual, né? Então, agora, terminada a instrução processual, não há necessidade mais da presença deles e aí eles voltam para a Papuda. Esse é o trânsito normal, né? A menos que suscite aí algum incidente ou que haja um fato permanente... Não, já termino. Então, doutor Ricardo, eu até, após a interrogatória do Walter, eu ia requerir ao senhor que recambiasse ele para Araraquara, porque ele não tem família em Brasília, não tem mais porquê ele se manter preso em Brasília, né? Vamos esperar a instrução, doutor, já está acabando, né? Aí o senhor faz por escrito, que aí depois eu ouço o Ministério Público, né? E aí a gente faz, tá? Se o senhor insistir nisso, mas por enquanto vamos... Foi transferido agora para a Polícia Federal, vamos pelo menos esperar essa instrução, tá bom? É, pela ordem, excelência. Excelência, agradeço. Mais alguma coisa? É, pela ordem, excelência, doutora Fernanda. É, só para esclarecer, porque eu estou com a gente aqui, ele perguntou se vai ser expedido um ofício para cá, determinando a estada deles aqui até o final da instrução, ou se... Eu preciso pedir para dar mais segurança, né? Isso, acho que fica mais tranquilo, porque o ofício anterior determinava que eles voltassem amanhã. Então, o ofício fica mais formalizado. Vou pedir pelo menos um e-mail para dar a vara, vai hoje, tá? Tá certo, obrigada, excelência. Mais alguma questão? Nada mais, doutor. Tá bom. Então, até semana que vem, tá? Um grande abraço aí para todos. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Obrigado, obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor Wellington. Boa tarde. Até logo. Até logo.